Super Chance Forte Super Alto, somente nesta sexta e sábado. Última chance para comprar Ford K a partir de R$ 39.990. Toda a linha K e Kacedan 2018 com IPVA grátis. Acha zero em 36 vezes ou até 60 meses para pagar. Pagamos até 100% da VIP com troco na troca. Kacedan 1.0, R$ 44.990. EcoSport 2019, R$ 74.990. Super Chance Forte Super Alto, a ordem é zerar o estoque. Super Chance Forte Super Alto, a ordem é zerar o estoque.